Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da disciplina de educação inclusiva. Essa live é da nossa segunda unidade, conforme estava previsto no nosso plano de ensino. Então, no dia 15 de maio nós fizemos a live da primeira unidade e hoje nós vamos fazer da segunda unidade. Apesar de a gente saber que a gente já está indo para a terceira unidade, mas a gente vai fazer aqui uma revisão e vai fazer uma conversa com vocês também em relação às dúvidas aí e os conteúdos que vão, de uma certa forma, pautar essa terceira unidade. Estava previsto em nosso plano de ensino que essa live ocorresse no dia 29, que foi sábado passado. Mas como houve uma concomitância de outra atividade, que nós consideramos que era de suma importância, que era o seminário da UAB, então nós optamos por fazer essa live hoje, tá bom? Então, quero iniciar conversando com vocês, como da outra vez, saber quais são as dúvidas, as perguntas, o que vocês discutiram, dê uma olhadinha no fórum. Então, inclusive, hoje eu trouxe algumas, espero que, eu vou deixar para o final, ao término da explanação dos slides, alguns debates que foram realizados no fórum, para que a gente possa discutir um pouquinho aqui, tá bom? Algumas percepções, algumas coisas, conseguir dar um feedback para alguns, mas eu trouxe algumas questões que eu achei pertinente, que hoje a gente fizesse um debate mais amplo. Então, eu trouxe, assim, algumas falas e alguns apontamentos que foram feitos no fórum e trouxe aqui para nós discutirmos nessa live de hoje, tá bom? Mas, enfim, como é que vocês estão conduzindo a disciplina? Tá tudo tranquilo? Alguma dúvida? Professora, eu queria que vocês explicassem melhor tal ponto, que não ficou bem esclarecido. Vamos lá. À medida que nós apresentarmos aqui o slide, vocês podem pedir a fala. Agora, assim, como eu vou estar apresentando o slide, eu não vou conseguir ver o chat, tá bom? Então, liguem o áudio e peçam a fala, ok? Vou projetar aqui o slide. Pronto. Então, vamos lá. Para essa unidade, a unidade 2, nós pensamos em discutir, né? E tá lá planejado no ambiente virtual, a discussão sobre a trajetória da educação especial, né? Na verdade, da escolarização das pessoas com deficiência, mais especificamente, né? E depois, nós, com o passar da história, nós fomos agregando nesse universo das pessoas com deficiência, os transtornos, né? E também as altas habilidades de superdotação. E nessa trajetória da educação especial, nós vamos observar que alguns modelos, né? E alguns paradigmas, eles foram orientando as formas de proceder, né? Em relação ao ensino e a aprendizagem desses alunos. Também nessa unidade, nós pontuamos alguns documentos, né? Que compõem a legislação que nós chamamos de legislação da educação inclusiva, né? Quais foram os marcos legais que foram encaminhando para essa perspectiva da educação inclusiva. Então, vejam que a gente trabalha aqui a trajetória, tá? A trajetória é uma perspectiva histórica que antecede esse modelo de educação inclusiva, né? Como era esse processo de educação para esse público, para esses alunos. E a partir de 1990, a década de 90, né? Apesar de nós termos um movimento anterior à década de 90, que nós já conversamos isso, tanto na aula de abertura quanto na primeira unidade, né? Acho que isso já está bem claro. Então, antes mesmo da década de 90, nós tivemos um movimento, né? Um movimento que era de redemocratização, um movimento que ele tinha como objetivo a participação de todos, né? Em todas as políticas, inclusive educacional. Então, a partir da década de 1990, é que nós vamos falar de perspectiva de inclusão, tá? De um modelo de inclusão social. Que isso vai reverberar onde? Nas políticas, né? Em todas as políticas, inclusive as políticas educacionais. Então, a partir da década de 90, nós começamos a falar de uma perspectiva de educação inclusiva. Então, vocês vão verificar que os marcos, né? Os marcos legais, ou seja, os documentos, vão datar dessa década, né? A começar pelo quê? A começar também foi na primeira unidade que nós estudamos, nos aprofundamos mais um pouquinho, que foi a declaração sobre a educação para todos, que foi em 1990. Então, a partir da década de 90, a gente tem um arcabouço aí de legislações que vão direcionar para uma política de educação inclusiva. E aí, na segunda unidade da nossa disciplina, nós pontuamos algumas, não foram todas, mas aquelas que nós consideramos que hoje direcionam a educação inclusiva no Brasil, né? No contexto brasileiro. Então, aí nós tivemos, a começar pela declaração de Juntin, né? Ou a declaração sobre a educação para todos, nós tivemos a educação, apesar, né, gente, fazendo aí um parênteses, que a gente está falando de legislação que ampara a educação inclusiva no contexto brasileiro, mas também nós observamos que há documentos, né? Há documentos internacionais que vão influenciar e que vão interferir diretamente nas políticas educacionais do Brasil. Então, por isso que a declaração de Juntin, que foi assinada pelo Brasil, a declaração de Salamanca, que foram documentos externos, né? Externos ao país, mas o Brasil assumiu esse posicionamento diante dessas conferências e assumindo esse posicionamento de organizar uma educação que fosse nessa perspectiva inclusiva, esses documentos internacionais, eles passam a ter grande peso na organização das nossas políticas, tá? Então, depois que a gente fizer aqui essa trajetória da educação especial, quando a gente chega no marco, que vocês também já devem ter estudado, já devem ter lido, vi que já até fizeram lá os debates no fórum, né? Que nós vamos chegar num paradigma, né? Que é o paradigma de suporte, que é o paradigma que o quê? Que é o paradigma que vai ser orientado por essa perspectiva de inclusão. E aí nós temos esses documentos, né? A declaração de Salamanca, como eu falei para vocês, a declaração de Juntin, em 1990, a declaração de Salamanca, de 1994, e aí nós vamos vir para o cenário brasileiro, que em 1996 a gente tem a aprovação da LDB, já nessa perspectiva desses dois documentos, né? E a perspectiva da própria Constituição, que já traz esses elementos de inclusão, né? E vão sendo aperfeiçoados no decorrer, na organização dessas outras políticas. Aí nós temos a LDB, que já se orienta por essa perspectiva de inclusão, de direitos humanos, né? E de respeito à diversidade. E aí, além da LDB, o que nós vamos ter? Um outro marco muito importante na legislação da educação inclusiva, né? É a gente dar um salto, porque depois da própria LDB, que começa a ver a educação numa outra ótica, numa outra perspectiva, que inclusive ela passa a perceber a educação especial não como exclusiva, né? Como uma educação exclusiva, que deveria ser separada, mas ela começa a entender e a definir a educação especial como uma educação que ela vai estar presente em todos os níveis de ensino. Por quê? Porque até um determinado momento, e aí nós já percebemos na trajetória da educação especial, que os alunos, né? Os estudantes com alguma deficiência, eles, de uma certa forma, não tinham essa possibilidade de prosseguir com seus estudos, né, turma? Então, era como se a educação especial, ela fosse até um determinado momento, até onde essa educação fosse oferecida, né? Essa educação que era uma educação exclusiva e automaticamente excludente. Então, a partir de 1996, percebe-se e entende que todas as pessoas, né, inclusivas com deficiência, teriam direito a o quê? A prosseguir com seus estudos. Então, nessa perspectiva de prosseguir com seus estudos, entende-se que pessoas com deficiência, elas vão estar, ou pessoas que são público-alvo dessa educação especial, elas vão estar presentes em todos os níveis da educação. Então, a educação especial, ela passa a ser o quê? A ser uma modalidade que vai estar em todos os níveis da educação. Esse é um ganho muito importante, né, dentro da LDB. E aí, a partir de 2000, nós temos a política, né, a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que apresenta lá vários serviços e recursos que, inclusive, define quem é o público-alvo dessa educação especial, porque havia também muita confusão no âmbito mesmo do fazer pedagógico, da organização escolar, de quem é que deveria ser atendido por essa educação especial. Então, entendia-se, claro, que é um entendimento culturalmente construído, que todas as alunos, todas as pessoas, todos os estudantes que estivessem dentro da escola matriculados e que apresentassem alguma dificuldade de aprendizagem, né, que apresentassem alguma dificuldade, né, entre aspas, aí a gente diz, de comportamento, né, de conseguir seguir o modelo, as regras de comportamento de determinada instituição. Só um instante, gente, deixa eu liberar alguém aqui, para eu permitir aqui rapidinho. Pronto. Então, é... Então, entendia-se que, como nós falamos, o entendimento culturalmente construído, que todos os alunos que tivessem alguma dificuldade em seguir os modelos e os padrões e as regras, né, de comportamento de determinada instituição, ele era automaticamente, olha, ele não está se enquadrando aqui nas regras, ele está tendo dificuldade de comportamento. Esse menino é mais agitado do que o normal, do que as outras crianças. Então, ele passava a ser atendido como aluno da educação especial. Então, por conta disso, em 2008, com a primeira política, né, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, demarcou-se, quem são realmente os alunos que seriam atendidos por essa modalidade, tá? E aí, depois, nós vimos, depois de 2008, né, gente, nós tivemos algumas... Algumas outras... Alguns outros marcos, tivemos a convenção da pessoa com deficiência, né, dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma convenção que, na verdade, ela não desemboca apenas na educação, né, mas em todas as políticas nacionais de organização para atendimento e para o acesso ao direito das pessoas com deficiência. Essa convenção, ela acabou gerando, né, a Lei Brasileira de Inclusão... Permitir. A Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, que foi aprovada em 2015, né, mais conhecida como LBI, aprovada em 2015, e depois da LBI, nós temos aí uma reformulação que é mais atual, que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, né, de 2020, que passa a ser chamada como Equitativa, né, e Estudo ao Longo da Vida, esqueci, que é uma revisão, uma atualização da de 2008. Então, o que a gente tem de marco, né, o que a gente tem, assim, de marco legal, mais fresquinho aí e atual, é essa política que foi aprovada em 2020, agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Então, é essa que foi revisitada, revisada, a Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, ela foi atualizada com a política de educação especial, né, equitativa e de aprendizagem ao longo da vida, algo assim que tem o subtema, esqueci, mas é de 2020, aprovada em 2020, e ela hoje, né, apesar de se ter, assim, pelos estudiosos, pelos pesquisadores, algumas críticas, né, mas é o documento que atualmente rege a educação especial, tá bom? Esse é o documento mais atualizado. Então, quis fazer um resumo desses marcos legais, tá bom? Que falam sobre a educação inclusiva, tá? Para esses alunos da educação especial, que é o que a unidade traz nesse momento, né, essa educação especial, a trajetória dessa educação especial, e quais são esses marcos para essa educação especial. É claro que nós temos outras legislações, né, que são legislações pontuais para determinados grupos, né, nós temos aí na área do transtorno do aspecto autista, nós temos algumas legislações que foram aprovadas, que são muito importantes, na área da surdez, nós temos outras também, tantas legislações, né, legislação, né, nós temos um outro tanto, na área da auditiva, na área de altas habilidades, então, cada grupo desse também, da educação especial, nós temos algumas normativas legais específicas, mas o que eu trouxe para vocês de marco teórico em relação à educação especial como um todo, tá? Quando envolve o direito de todos esses alunos e desse grupo que faz parte da educação especial, tá bom? Desse grupo, desse público que a gente chama de público-alvo da educação especial, que foi determinado como público-alvo da educação especial, foi definido, né, limitou-se esse público, e eu vou dizer para vocês o porquê, agora, nesse percurso que a gente vai fazer da trajetória da educação especial, até a gente chegar nesses marcos legais da educação especial, tá bom? Professora, nossa, então, eu como docente, eu preciso saber de todas essas legislações, é um material de estudo, gente, nós precisamos colocar esse como mais um material para a nossa formação, tá certo? Para a nossa leitura, ter como base para a nossa leitura. Eu sei que a vida de professor é um eterno aprendizado, eterno contínuo, né, e a gente, e sendo assim, a gente tem muito material a estudar, que nem sempre a gente dá conta, né, mas, assim, esses documentos centrais e principais que eu coloquei para vocês são a base, e de repente eu vou para uma sala de aula e eu me deparo com um aluno que tem, que tem deficiência visual, eu vou, eu me deparo com um aluno que tem espectro autista, então, dependendo dessa minha realidade, aí eu vou, né, eu enquanto docente, eu vou me aprofundar naquela área. Por que, gente? Tendo muito sincera, nós não damos conta de estudar toda essa, 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 né, esse vasto universo que é educação especial. Cada um tem uma especificidade que precisa ser olhada com carinho, cada educando. Então, assim, o que a gente traz dentro do contexto da disciplina de educação inclusiva são os elementos base, são os marcos gerais para entender essa educação, para nós sairmos do patamar, né, nós sairmos do patamar, do grupo de profissionais leigos em relação à situação, né, sairmos da situação de não conheço nada para a situação de que, ah, eu entendo que educação especial é uma modalidade, eu entendo que até determinada época a educação especial tinha esse modelo, que a partir de agora tem esse modelo, e que a partir desse modelo, eu enquanto docente, preciso, a escola precisa se organizar de uma determinada forma, que são esses os documentos que regem, né, que regulamentam essa educação especial, tá ok? E o importante, gente, é entender que quando a gente fala de educação especial, a gente não fala de educação especial, uma educação, como eu falei para vocês, uma educação exclusiva, tá, gente? Uma educação exclusiva que vai servir só para aquele professor que é da educação especial, que vai servir... Não, a educação especial a partir de 1996, como nós conversamos, né, nós estamos falando aqui, ela passou o quê? A ser uma modalidade que o quê? Que perpassa todos os níveis de ensino. Quando eu digo que ela perpassa todos os níveis de ensino, ela não é exclusiva de um determinado profissional, ou seja, ela requer de nós, ela exige de nós uma formação nessa área também, né, por quê? Porque nós, em algum determinado momento, vamos atender alguém que é público-alvo dessa educação, tá bom? Então, nós colocamos aqui como objetivo dessa aula, né, que é a trajetória, conhecer o que foi a trajetória, entender o porquê nós estamos hoje nesse paradigma, né, o paradigma de suporte, o paradigma da inclusão. Por que que a gente hoje defende essa bandeira, né? Então, quando a gente está num paradigma, numa perspectiva, a gente precisa também entender a história, compreender a história, qual foi esse caminhar, qual foi essa trajetória, tá? Então, o objetivo é justamente isso, é conhecer essa trajetória da educação especial no Brasil, identificando qual foram os aspectos positivos e negativos em relação ao conceito contemporâneo de educação inclusiva. Por que que eu coloquei aspectos positivos e negativos em relação ao conceito contemporâneo? Porque, às vezes, nós temos, assim, a... Eu diria que, às vezes, não é de uma forma, é de uma forma inconsciente, de fazer uma análise muito pelo presente, pelo presente, né? Pelo que a gente entende hoje as coisas. No entanto, se a gente fizer um exercício de olhar para o passado e tentar, porque nós não vivenciamos, mas tentar compreender aquela história e olhar na perspectiva, colocar o nosso olhar naquela perspectiva, com aqueles olhos lá de trás, a gente vai entender também que algumas ações que foram realizadas, que hoje pode ter uma perspectiva negativa, mas naquele momento que ocorreu, ela foi importante para sair de um patamar que era muito pior se retrocedermos mais ainda na história, né? Então, às vezes, o que a gente considerava, mas é porque era ruim, naquela época não era bom, acontecia isso, mas se a gente der um passo mais atrás e deu uma olhadinha, mas no passado, a gente vai olhar que naquele momento, aquela situação que foi feita, ela foi importante para galgarmos e para darmos passos para esse momento contemporâneo que a gente está. então, a gente ter esse cuidado também em analisar a história, né? Eu trouxe para vocês, nesse slide, uma reflexão do Chico, do Chico Buarque, um cantor que nós conhecemos, um artista brasileiro, e que diz assim, E quem garante que a história é carroça abandonada, numa beira de estrada ou numa estação em glória? A história é um carro alegre, cheio de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que é a neg. Então, o Chico Buarque, ele traz justamente essa reflexão que eu trouxe para vocês, né? Que nós não devemos para a gente entender o presente, para a gente entender o que acontece no momento contemporâneo, no momento da história, nós precisamos ter sempre esse olhar da história para a gente entender e conseguir responder, né? E ter as nossas as nossas concepções embasadas também na história, no passado, naquilo que foi construído, naquilo que foi construído. E isso perpassa toda a trajetória dessa educação, dessa educação especial, né? Nós precisamos entender de onde saímos e aonde chegamos e por que chegamos nessa história. Então, as considerações iniciais, que faz parte também da primeira, de uma análise que nós fizemos na primeira unidade, gente, é sobre o processo de inclusão, de exclusão, e nós vimos que a autora, né? a autora nos apresentou, a autora que nós estudamos no texto base, que nós estudamos, ela apresentou algumas dimensões, né? Dessa exclusão. E uma das dimensões, ela é uma dimensão simbólica, né? Uma dimensão simbólica. E essa dimensão simbólica, ela está no campo o quê, gente? Ela está no campo da cultura, né? Ela está no campo da cultura. São o quê? São os valores que até nós também já conversamos, né? Na nossa live da primeira unidade, um pouquinho, que essa cultura, ela é construída a partir do quê? A partir dos nossos costumes, dos nossos valores, né? E aí, costumes, valores, a gente tem alguns princípios éticos, morais, né? Estéticos, também, né? Inclui-se nessa concepção. E aquilo que a gente vai entendendo a partir desses princípios éticos, morais e estéticos, né? Nós vamos o quê? E dos costumes também, né? Dos costumes que são vivenciados por uma determinada sociedade, a gente vai assumindo determinadas coisas a partir de um princípio de normalidade e de o quê? E de anormalidade. Então, se é algo que é aceito socialmente, é algo que é normal, que é aceito, né? Então, aquilo que não é aceito, ele passa a ser e que ele passa a ser visto como algo que é anormal, que não pode ser desse jeito, né? E não pode ser desse jeito, por que que não pode ser desse jeito? Aí vão ser construídas várias ideias. Por que que está algo está anormal, né? Por que que algo está diferente daquilo que nós compactuamos, que nós definimos como normal? Por que que está diferente? e aí nós vamos construir várias concepções que vão desde o conceito, desde a perspectiva teocíntrica até a perspectiva do trabalho, né? Da perspectiva trazendo mais para a realidade da perspectiva do capital. Então, eu vou ter que achar respostas né? Diversas para aquela anormalidade, né? Então, eu também tenho a partir eu tenho também o olhar da ciência nesse momento, né? Também. Então, eu tenho um olhar até o cinto com o momento, depois eu tenho um olhar da ciência que é um olhar mais médico, né? Relacionado à deficiência e eu tenho um olhar também sobre a ótica do capital, que é a ótica o quê? Da produção, da eficiência, que é o que a gente vai ver mais abaixo, que está relacionado aos modos de produção. Então, a deficiência é algo, ela é vista durante esse percurso, sobre essa trajetória, na perspectiva cultural, como algo que está errado, algo que não está correto dentro da sociedade e que precisa ser o quê? Corrigida, né? E que precisa ser corrigida. Então, o aspecto do entendimento do conceito, do entendimento de diversidade como algo aceitável dentro da sociedade é um conceito que está sendo construído ainda, né? Ainda, mesmo nos tempos atuais, ele ainda está sendo de construção e de aceitação. Então, você rompeu uma cultura, né? Quando a gente fala, não sei se eu acredito que muitos de vocês já são professores, normalmente no contexto escolar a gente diz assim, nós temos que tornar algo dentro da escola um hábito, vamos dizer assim, vamos, vamos, um exemplo para dizer para vocês, a formação continuada, vamos supor que a formação continuada que eu vi que é algo que foi até tratado lá no fórum, né? Foi trazido no fórum como algo importante, vamos dizer, a formação continuada. Então, se eu penso a formação continuada como algo importante, aí eu vou falar de cultura escolar, né? Porque a gente tem diversas culturas, aqui é o contexto da cultura social, mas essa cultura social, ela vai influenciar nas culturas dos diversos espaços, né? Porque hoje a gente também tem o entendimento de que não existe uma cultura única, existem várias culturas, né? Por isso que a gente fala de interculturalidade hoje, multiculturalidade, né? Mas voltando, só para vocês compreenderem, quando eu vou falar de cultura escolar, né? A cultura escolar, ela é influenciada por essa cultura social, construída socialmente entre os seres humanos, ok? Então, quando eu falo que a formação continuada, ela tem que fazer parte da cultura escolar, significa que essa formação continuada, ela não pode ser algo esporádico, quando dá, ah, eu faço hoje, eu faço amanhã, quando der, se eu tiver um tempinho, para que algo se torne uma cultura, ela tem que antes tornar-se o quê? Um hábito, um costume, um valor, você tem que dar a valoração necessária que ele precisa, né? e assim ela passa de repente a ser assimilada por aquele grupo como uma cultura já está tão entrista, já está tão imbuído, tão ragado na essência daquela escola que todo mundo já vai querer que aquilo ali aconteça. Não, mas por que que não teve hoje? Por que que não ocorreu? Porque ela passa, ela sai de um hábito, né? Ela passa, ela sai de um hábito, começa a se tornar um valor e um costume e passa a se tornar o quê? Uma cultura, né? Dentro da escola, ela passa a ser uma cultura a questão da formação. Então, só fazendo esse paralelo, esse parênteses, para dizer que o conceito de e aí você desconstruir, né? Você desconstruir de repente determinados valores, determinados hábitos, porque assim, gente, dentro da cultura também se assimila alguns hábitos e alguns valores que com o passar do tempo precisam ser revistas, precisam ser analisadas, porque a gente está falando de processo histórico, de processo que é dinâmico, que se modifica e que a gente precisa estar fazendo essa revisão, né? Então, hoje, por exemplo, para a gente desconstruir essa compreensão, esse costume, essa cultura, que foi enraigada na sociedade, né? Em relação à deficiência, né? Fazer a ressignificação, né? Como a gente falou, a desconstrução de determinados conceitos, leva um bom tempo e na perspectiva da educação inclusiva, né? O conceito de deficiência, ele tem que ser visto, né? Na perspectiva da diversidade, ou seja, não da anormalidade. Eu tenho que entender, hoje, nessa perspectiva, que a sociedade, ela é diferente, né? Os sujeitos têm necessidades diferentes, que as pessoas não são iguais, tá? não são iguais. E por elas não serem iguais, por elas terem necessidades diferentes, né? Eu preciso ter uma organização social, né? Que consiga atender a esse universo, a esse universo diferente. Então, vejam que muda essa perspectiva no contexto da história, né? Anteriormente, a gente tinha que se enquadrar naquelas regras e naquelas normas, mesmo que eu não me encaixasse. Por quê? Porque aquilo ali, a cultura, aquilo ali era tido como normalidade. Então, a deficiência, ela entra nessa perspectiva. Em relação a... Aí, aqui, nesse contexto, nesse modo de... simbólico, né? Que envolve a cultura, e aí a gente tem essa perspectiva, como a gente diz, né? Essa perspectiva social, né? Que inclui também a questão de vai ver do teocentrismo, né? Que era visto que a pessoa que tinha uma deficiência é porque ela tinha sido amaldiçoada, né? De alguma forma. Tá certo? E aqui também, gente, envolve os modos de produção, esse conceito de eficiência, de eficácia. Então, se era alguém que não podia contribuir para o desenvolvimento da sociedade, ele passa a ser uma pessoa que precisa ser excluída daquele espaço, né? Porque não tem funcionalidade, tá? Vamos seguindo mais um pouco, senão a gente se perde aqui no tempo. Então, o primeiro paradigma, né? Vocês devem ter visto que é o paradigma da segregação. Isso aí a gente já, eu acredito que a gente já tem bastantes elementos, né? Já discutimos esse paradigma da segregação, né? Que, ou seja, a deficiência era relacionada com o sobrenatural, então, os mitos e estereótipos construídos nesse longo desse período povoam o imaginário social até a atualidade. Vejam o quanto é forte, né? povoam ainda, ou seja, você ainda encontra muitos, muitos, né? Muitas pessoas ainda, não, você vai sair dessa situação, vai ocorrer. Então, é ainda essa ideia de que a deficiência é ocasionada por algo sobrenatural que, de repente, pode desaparecer, pode sumir, né? Então, está relacionada com essa perspectiva, né? Que a gente já falou, essa perspectiva teocêntrica também, né? E aí, as famílias, por outro lado, também são envolvidas, né? Nesse, nessa situação e nesse conceito. Então, da mesma forma que os filhos eram excluídos, as famílias também. E, ou seja, as famílias, para não serem excluídas da sociedade, preferiam excluir os seus filhos. Excluir os seus filhos de que forma? Através mesmo da morte, né? Muitos eram sacrificados, tá? Por quê? Porque a família não queria ser vista por aquele ser anormal, né? Dentro da sociedade, porque senão aquela família, ela assumia uma sobrecarga muito grande. Se aquela família tinha uma criança com deficiência, é porque aquela família tinha um pecado muito grande. Então, aquela família também precisava ser excluída, banida do convívio, né? Das outras pessoas, tá? Aqui a gente tem o paradigma da institucionalização, né, gente? O paradigma da institucionalização que foi? A gente sai dessa perspectiva da exclusão total, do sacrifício, da morte, né? Dessas crianças que nasciam com deficiência para o paradigma da institucionalização. Ou seja, o que eu falei pra vocês, se a gente for olhar na história, né? Aqui é uma situação ainda de exclusão, mas aqui a gente já vai vendo que o percurso, né? Ele já vai tendo uma outra cara, ele já vai tendo uma perspectiva de inclusão, não nessa que a gente entende hoje, mas de que, por exemplo, as crianças que nasciam com deficiência não precisariam morrer, não precisariam ser sacrificadas, mas poderia dar para alguma instituição, né? Alguma instituição ficar responsável. Então, nessa época, muitas instituições, né, foram criadas, foram fomentadas aí com recursos de famílias, né? Recursos privados para que tomassem conta dessas crianças. Então, a partir do momento que elas nasciam, as famílias já encaminhavam essas crianças para a instituição e essas crianças eram tratadas, cuidadas por essa instituição, tá bom? Aqui a gente está falando que é um enfoque ainda da patologia, nascia doente, então tinha que ir, quando a gente fala da patologia, porque a deficiência era vista como uma doença, né? Era vista como uma doença, então pronto, doente tem que ser tratado, tem que ser tratada onde? Alguma instituição que realmente tenha esse cuidado. Então, nessa perspectiva da institucionalização, especificamente para surdos e cegos, foi criado, né? O Instituto Benjamin Constant e o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio de Janeiro, tá bom? A outra perspectiva que a gente vai ver, aqui eu já falei para vocês, que foi de caráter privado, as instituições mantidas especialmente pelas famílias, famílias de grandes posses. Então, a partir de 1950, após o fim da Segunda Guerra, satisfação social foram sintetizadas no que, gente? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, grande marco, né? Aí também para garantia dos direitos de muitos segmentos que eram banidos mesmo, não eram só excluídos, eram banidos, assim como a gente está vendo da deficiência, eram exterminados, tá? Então, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, e com a insatisfação de como essas crianças e como esses jovens com deficiência eram tratados também nessas instituições, né? Melhorou porque não eram mortos, mas a forma também como eram tratados nessa instituição ainda não condizia à dignidade, né? A dignidade humana. Então, a partir da década de 60, construiu-se aí o quê? Um paradigma, foi pensando um paradigma de serviços. Como era esse paradigma de serviço, professora? A ótica desse paradigma era o quê? A gente precisava moldar essa criança, a gente precisava moldar esse jovem para que ele conseguisse se inserir na sociedade. Então, era ele que precisava, ou seja, o surdo, ele tinha que falar, tá? Foi passado por várias torturas, o cego tinha até condições de ter visão, acho que biônica, né? Algumas pessoas com paralisia cerebral que não tinham movimentos, que tem movimentos aleatórios, tinham que conseguir ter essa postura, só um instante, deixa eu abrir aqui, que conseguisse ser identificado como normal na sociedade para que eles fossem, de fato, conseguissem ter condições de conviver na sociedade. Então, esse paradigma de serviço foi um paradigma em que se falava de integração, né? O aluno tinha que ser preparado para ser integrado na sociedade. Então, o movimento era o inverso, o movimento era do indivíduo, o indivíduo que tinha que estar preparado para conviver na sociedade. O indivíduo que não estivesse preparado para conviver na sociedade, ele ainda não podia conviver na sociedade, ele ainda não estava apto a isso, tá bom? Esse é o paradigma e a perspectiva da integração, tá? Que está dentro do suporte, ou da área de serviços, tá? Naquela, na área de serviço, no paradigma de serviço que a gente chama, nesse paradigma de serviço aqui, deu muita ênfase à questão da medicina, né, gente? Da medicina. Então, aqui, a fonodiologia, a medicina, de uma forma geral, ela teve um papel aqui muito forte para poder tentar moldar esses alunos para que eles fossem integrados na sociedade. e aí a gente vem aprimorando isso e caímos aqui na perspectiva do paradigma da inclusão na perspectiva, ou do paradigma de suporte na perspectiva da inclusão social. Então, aqui, começa-se a perceber, aqui nessas miravuras aí muito famosas que a gente encontra em todo lugar, que a inclusão não é mais o estudante à pessoa que tem que se adequar. Na verdade, é a sociedade que tem que se adequar para que todos tenham o quê? As mesmas possibilidades, né, para que eles consigam ter o mesmo acesso e consigam ter o êxito necessário dentro da escola ou para que ele possa conviver na sociedade. Então, a sociedade tem que pensar agora que as pessoas são diferentes como nós falamos, a perspectiva é de mudança da sociedade, é uma mudança social para que ele possa acolher os diferentes, acolher a diversidade existente. Então, para que eu tenha igualdade, eu preciso ter o quê? Equidade. O que é equidade, professor? É garantir que todos tenham a mesma oportunidade para conseguir alcançar os seus direitos, tá? Para que todos consigam ter os seus direitos. Será que hoje na nossa sociedade todos têm acesso igual à justiça? Todos têm acesso igual à saúde? Certo? Isso a gente pode chamar de igualdade, tá? Igualdade é estar disponível a todos, tá? Mas como eu acesso? Não, o SUS, o SUS é para todo mundo. Então, isso já é igualdade, mas será que mesmo o SUS, mesmo o SUS, que é para todo mundo, deveria ser, mas será que todo mundo tem acesso ao SUS? Aquele que mora lá no povoado, que não tem dinheiro para pagar, aquele que não tem como tirar o seu cartãozinho do SUS para ter o seu... Então, a gente tem que observar essas realidades, né? E que essas realidades diferentes, normalmente, nós já vimos lá na primeira unidade, essas realidades diferentes, normalmente, elas são frutos de quê, gente? De desigualdades, né? Desigualdades que não promovem o quê? A equidade, não promovem as formas iguais para que todo mundo tenha acesso ao direito que deveria ser para todos, mas que nem todos conseguem alcançar. Por isso que a gente diz que deveria ser para todos, mas não é porque nem todos têm condições de acessar da mesma forma, tá? Então, por isso que hoje eu sei que vocês já devem ter conversado essa discussão muito de meritocracia, ah, se a gente lutar, se a gente conseguir, a gente alcança, tem que ser mérito da pessoa que luta, mas será que isso é verdade, gente? Vamos ver uma pessoa que não tem condições de se vestir, não tem condições de comer, não tem condições de se arrumar, será que ela vai ter as mesmas possibilidades de conseguir um trabalho com alguém que conseguiu tomar um banho, conseguiu almoçar, ter uma roupa limpa que tem os dentes todos bonitinhos, será que ela vai ter realmente, mesmo que ela queira, esteja dentro da vontade dela, ela fez o maior esforço, saiu lá de quilômetros de distância para chegar naquela entrevista, fez todo o esforço, não é porque ela não quis e não é porque ela se esforçou, mas será que ela vai ter as mesmas condições? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que pensar a inclusão, saber se realmente as condições permitem que todos acessem aquele direito. Então, os princípios básicos da educação inclusiva, entender a diversidade como um princípio básico, a acessibilidade, o currículo multicultural crítico, a pedagogia da diversidade, a avaliação formativa, a formação do professor crítico reflexivo, a gestão participativa, a inter-relação escola, família e comunidade, que eu vi que vocês também pontuaram lá no fórum, essa relação que precisa ser feita com a família, não tem como fazer isso distante da família em relação à educação especial, precisa realmente haver essa aproximação. E a questão também do professor crítico reflexivo, essa tem que ser uma demanda não só da escola, mas tem que ser uma demanda minha, eu, enquanto professor, preciso entender que eu sou responsável pela minha formação também. aqui, aí nós já falamos sobre isso, que a década de 90, que aí surge esse paradigma da inclusão, que foi o que nós começamos a falar, que é a partir da década de 90, com a Juntiei, em 94, que foram os documentos internacionais que influenciaram os documentos, que foi o início da nossa aula hoje, os documentos que hoje embasam toda a nossa legislação em relação à educação inclusiva. Aqui nós temos o nosso texto base, que também está lá com material para vocês, e eu trouxe aqui algumas falas, que nós até conversamos algumas falas de vocês lá do fórum, só para a gente já ir finalizando aqui, encerrando a nossa aula, que já estamos chegando no nosso tempo, mas eu quis trazer algumas falas aqui, não coloquei o nome, alguém colocou, alguns alunos colocaram aqui, pegaram, fundamentaram, aqui em Silveira e Nascimento, e trouxeram essas informações aqui para a gente, que segundo as diretrizes básicas traçadas pelo Ministério da Educação, no Brasil as alternativas utilizadas são. Isso está falando para os alunos da superdotação, altas habilidades, superdotação, que para os alunos da superdotação, altas habilidades, propõe-se o quê? Nem propõe-se, deve ser o enriquecimento curricular, aceleração, ou as duas combinadas. Então, dentro do contexto da educação, quando se trabalha com alunos de altas habilidades, superdotação, a escola não pode trabalhar sozinha, até porque a escola não vai dar conta sozinha das necessidades desses alunos. Dependendo do nível de conhecimento daquele aluno, da área de interesse, porque normalmente os alunos com altas habilidades, eles têm uma área de interesse, você vai identificar, às vezes é uma área musical, às vezes é uma área ligada à astrofísica, então a escola tem que identificar qual é a área, porque o aluno com superdotação e altas habilidades, ele não é bom, é excelente em tudo, não, tem alguma área que ele se destaca mais, então a escola tem que identificar e tem que fazer a parceria para que ele tenha um enriquecimento naquela área determinada, às vezes o aluno pode até ter áreas combinadas, de interesse, porém nem sempre, então tem que ver e a escola tem que fazer parceria com instituições ou com universidades, então isso é algo bem claro, o professor não vai trabalhar sozinho com esse aluno de forma nenhuma, tá bom? Então fazer as adaptações dos nossos colegas diz que a escola deve se basear na LDB e todos aqueles outros documentos que vão atualizando a LDB, claro, e fazer as adaptações para não limitar os alunos com grandes capacidades para que dessa forma possam continuar a desenvolver sua parte intelectual, isso que estamos reforçando, os alunos com altas habilidades de superdotação, eles não podem ter apenas o espaço da escola como espaço de aprendizagem, mas ele tem que conviver naquele espaço porque ele tem que manter ali também a sua idade cronológica, as suas convivências sociais, porém ele tem que ter complementação naquela área. Com as crianças surdas, mudas, cegas, não é diferente gostar de trabalhar com elas, ser criativo e buscar novas alternativas. Aí aqui eu trouxe só para destacar, gente, que hoje em dia esse termo mudo a gente não utiliza mais, tá bom? E aí nós vamos deixar isso aqui para um próximo conteúdo nosso, para a próxima unidade, quando a gente falar aí de adaptação, a gente traz um pouquinho para esclarecer, alguns mitos em relação também às pessoas com deficiência, tá? E uma delas é isso aqui, nós não utilizamos mais esse termo surdo-mudo, tá? Não utilizamos mais, ok? E aí a gente vai fazer essa explicação num próximo momento, tá? Ok? Então, ter uma equipe de professores, pedagogos, tá? Então, esses especialistas, gente, são o que vocês vão ter lá no AEE, tá bom? Não em sala de aula, na sala de aula, o professor é o, né, fora o intérprete, no caso dos estudos, que ele vai ter essa presença do intérprete, o restante desses profissionais, eles vão estar no atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade, nos NAP, está aqui para dar apoio e suporte na área pedagógica. Aqui, eu achei interessante que a aluna falou que não adianta, muitos alunos ainda não têm acesso, é verdade, né, que o objetivo da política de educação, inclusive, é de 2008, é a promoção do acesso, só que ainda está muito distante, mas se nós observarmos, o acesso, ele tem crescido muito, até fiz um feedback em relação a essa fala, acho que hoje o nosso grande desafio, o grande desafio da escola, não digo só do professor, da escola como um todo, é fazer com que esses alunos permaneçam na escola e a gente tenha condições de fazer com que eles tenham acesso à aprendizagem, tá certo? Então, assim, o acesso, ele até já cresceu bastante, né, o acesso. Agora, é claro que a gente sabe que o acesso não é 100%, né, não só para as pessoas com deficiência, mas muitos ainda, né, muitas pessoas ainda estão fora da escola, tá? E aqui, por último, né, a inclusão significa simplesmente matricular, assim, continuando, não significa simplesmente matricular os educandos com necessidades especiais na classe comum, ignorando as suas necessidades específicas, mas significa dar ao professor a escola suporte necessário à sua ação pedagógica. Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês, a inclusão, ela parte e está lá no nosso material de três bases, né, do planejamento escolar, do planejamento docente, do planejamento do plano de ensino, planejamento da escola, do planejamento de ensino, ela tem três dimensões, né, e o planejamento da secretaria. Então, são três coisas que precisam estar articuladas, tá, organizadas numa perspectiva de educação inclusiva. Então, é o plano municipal, o plano escolar e o plano de ensino. O professor, ele vai fazer parte, além da terceira unidade, na adaptação de pequeno porte, ele vai precisar fazer isso, e, assim, a formação hoje, gente, é aquilo que eu falei na primeira aula, né, na aula de abertura. Nós somos um grupo privilegiado, porque nós estamos tendo acesso a essas informações, que devem ser fomento para uma formação continuada, que é responsabilidade nossa e responsabilidade da escola, né, tá lá prevista. Então, essa formação, ela deve ser contínua, de fato, tá bom? e é isso. E que haja, isso é o que eu já apontuei, que haja colaboração entre escola e família, essa aproximação é importante. Então, para hoje, né, que nós tínhamos, então, incluir não é pedir que eu me adapte, é aceitar-me como eu sou. Então, essa frase aqui, ela destaca bastante esse paradigma que a gente sai da integração, do modelo de integração, né, do modelo de serviço para o modelo de suporte que tem como base a perspectiva da inclusão, ou seja, que a sociedade precisa reconhecer as diferenças existentes, né, no bojo da sua existência ali social e promover, fazer com que todos, né, tenham acesso à sua, ajuda aos direitos. Professora, a senhora fala assim, parece tão simples, né, mas a gente sabe que não é tão simples esse movimento, mas que esse processo de inclusão, ele também é um processo individual, é a partir da minha, da minha maneira de agir, da minha maneira de conduzir, né, então, eu sempre digo assim, que o princípio da inclusão, ele parte também daqui de mim quanto sujeito, né, eu estaciono num lugar que eu não devo estacionar, né, rapidinho, eu ocupo um lugar que eu não deveria ocupar, eu penso de uma forma que eu tenha condições de promover a equidade para que as pessoas consigam alcançar, né, seus direitos iguais, então, também, há o processo de inclusão social de uma forma geral que eu estou falando agora, não só a escolar, mas ela parte muito também das nossas ações, né, enquanto ser humano para que realmente a sociedade, ela consiga caminhar para essa perspectiva tão sonhada, né, ah, isso é ideal, isso é utópico, se a gente vê pela história, como o Chico Buarque diz, a história não pode ser algo renegado, algo deixado para lá, né, a gente vai ver que muita coisa mudou, ah, foi rápido, quando a gente conta aqui, traz um slide, ah, foi rapidinho, que não, foi um processo muito longo para sair da segregação para a institucionalização, para a integração, e a gente está ainda vivendo esse momento de tentativa da inclusão, quem sabe, mais na frente já tem uma outra perspectiva, então, nada ocorre assim tão rápido, tão fácil, né, mas a gente precisa pensar que é possível fazer aquilo que seja possível para que aconteça e mudar também as nossas atitudes enquanto ser humano, enquanto pessoa, mesmo no dia a dia, para que, de fato, a gente consiga ter isso que a gente idealiza, né, para que ela seja uma concretização daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como concepção hoje para as nossas legislações educacionais, tá bom, gente? Então, era essa nossa aula de hoje, tá bom, a nossa live em relação aos paradigmas e também um pouquinho falando sobre os marcos, tá bom? Então, encerramos, alguém tem alguma pergunta? Agradeço a participação de todos neste sábado, tá, e vamos continuar lá com a nossa disciplina, qualquer coisa podem mandar mensagem, tá bom, para mim, fiquem à vontade que eu já respondo, ontem já respondi para a Duz, quem tiver alguma dúvida, eu entro lá, posso demorar um pouquinho porque tem outras turmas, mas respondo a todos vocês, tá bom, gente? Então, abraço a todos, alguém tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Tá, ok, então, bom dia a todos e até a próxima. Vou parar aqui a gravação. Bom dia, obrigado. Bom dia. Bom final de semana. Igualmente, professor.